A pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta por cabeça de esquina, por pedra de esquina, pedra principal, e eu vou concluir com isso, a pedra principal foi desprezada. Essa cena não era uma cena exclusiva daqueles dias com os sacerdotes, essa cena vai se repetir ao longo da história. Em nossos dias, muitos sacerdotes estão desprezando a pedra principal, tirando ela e colocando como algo secundário. Empurrando a Bíblia de um lado e adotando livros. Tirando Cristo do centro da adoração. Se falar dez palavras, talvez uma seja Jesus e outras nove, o nome de um homem. Vocês estão tirando Cristo do centro. Vocês estão desprezando a pedra principal. Eu ouvi um grande líder Na mensagem do mundo Dizia ele, coloque o irmão de novo no público. Eu digo, coloque Cristo de novo no público. Amém. Coloque Cristo de novo no centro da adoração. Amém. Irmãos da mensagem, coloque Cristo de novo no centro da adoração. Amém, Jesus. Vocês foram ensinados a não olhar para Cristo, a olhar para o homem. Coloque Cristo de novo, derrube os altares, quebra a serpente de bronze, como Ezequias fez nos primeiros atos de seu reino. A serpente de bronze foi algo que Deus tinha dado para Israel, como um símbolo de cura. Vocês conhecem a história. Mas com o passar dos séculos, aquela serpente começou a ser adorada. As pessoas começaram a queimar incenso para a serpente de bronze. Quando Ezequias assume, a primeira coisa que ele faz, ele pega aquilo, esbagaça aquilo e diz, Isso aqui não é nada a não ser bronze. Ele restabelece a adoração a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que nunca houve, não houve mais nenhum rei que teve os feitos semelhantes ao rei Ezequias em seus dias. Porque ele não foi só isso, uma série de coisas que ele vai fazer depois. Mas as primeiras coisas que ele faz é derrubar os altares da idolatria, é derrubar e esnilçar a serpente de bronze. Pastores, irmãos da mensagem, desta denominação chamada mensagem, coloquem Cristo de volta no púlpito. Coloquem Cristo de volta no centro do altar. Derrubem essas imagens de idolatria. Arranquem esses símbolos de maçonaria do Egito Antigo, de adoração pagante dentro da igreja. Coloquem Cristo no centro da adoração. Para de idolatria. Olhem para Cristo. Oh, pastores, vocês serão responsáveis diante de Deus pela oportunidade que Deus tem dado a vocês de reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. De restabelecer o altar a Cristo. E restabelecer a Bíblia no centro do púlpito como o único e suficiente guia para a salvação do povo. Porque a Bíblia aponta para Cristo. Vocês estão tendo a oportunidade. E quando vocês recebem esta oportunidade, o que é que vocês fazem? Vocês sobem para o púlpito e dizem que essa Bíblia não vale quase nada. Para de blasfemar pelo amor de sua alma. Aqui está o manual para a vida eterna. Amém. Aqui está a lâmpada para os nossos pés. A luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nós não disfaremos desta Bíblia não. Glória a Deus. Vocês têm a oportunidade de mostrar a verdade para o povo. Mas quando a verdade chega, muitos têm feito, como estes aqui, a pedra principal, que deveria ser o centro de toda adoração e colocado de lado. É desprezado. É rejeitado.